Eu tenho uma pergunta, Zambas, seguinte, quando você fala, eu queria fazer um pedido, porque às vezes você fala assim, ah, criticou o presidente, o que eu fico com a impressão e aí olhando o mais sincero possível, é que às vezes a pessoa concorda 95% com o presidente, aí 5% faz qualquer crítica, vira um inimigo, é tratado como inimigo. Você não acha que isso acontece muito com o nosso presidente? Você não pode falar mal, por exemplo, você discorda em alguma coisa com ele? Tem alguma coisa que você discorda com o presidente e você acha que tudo que ele faz é certo? Alguma vez ele errou na sua opinião? Interrogação. Errou, todo mundo erra, gente, ele mesmo já com os erros, por exemplo, algumas declarações, e aí eu acho que se ele erra é só na comunicação, é lógico que, olha só, você está me fazendo a responder uma pergunta e que vai me colocar numa situação difícil. Vai ter que responder. Eu não estou aqui para avaliar o que o presidente errou ou ele não errou, não estou aqui, não sou eu que vou criticar, já tem tanta gente para criticar. Eu acho que se o presidente erra é na comunicação, e ele sabe disso, mas eu prefiro escutar uma verdade dura do que uma mentira fofa. Isso eu sempre falo, e sempre vou repetir, e sempre fazendo a mesma pergunta, tentando eu cair na casca de banana aqui, que vocês gostam de ver em situação difícil, né, Emílio? Não, é porque eu acho difícil, você é casado, eu acho que você nem deve concordar 100% com o seu marido, é normal, pessoas diferentes têm divergências. O que me parece é que qualquer coisa que você não concorde, seja com o presidente, de inimigo, seja com algum ministro, você vira um inimigo, e aí você angaria não sei quantos inimigos, que é parecido até com a questão do PT, e aí quando você fala ah, errou, mas eu queria mais uma resposta sincera nesse sentido, porque me parece que críticas não são bem-vindas, e eu estou falando de críticas honestas, não estou falando de crítica de quem quer derrubar o poder. Isso, exatamente, quando ela fala isso, que já tem muita gente criticando, a gente sabe que tem muitas críticas que não condizem com realidades, então eu acho que você, como apoiadora, e está do lado e não pulou do cavalo ainda, teria que fazer essas críticas para mostrar que o presidente não é 100%, o cara não é Deus, então quando você consegue pegar e fazer críticas verdadeiras, você mostra esse lado, que existe as críticas da oposição, que muitas são mentirosas, tem críticas verdadeiras também, mas quando você consegue fazer essas críticas, você mostra que tem erros e coisas a melhorar também. Não, eu vou te falar uma coisa, eu sou uma das pessoas que já apanhei no passado, por exemplo, achar que a gente não tinha que bater na Janaína Pascoal, todo mundo querendo que eu batesse na Janaína Pascoal, eu falei, não, não vou bater, não sei o que vou sair batendo na Janaína Pascoal, ela teve um papel importante, teve um papel importante na época do impeachment, inclusive hoje faz quatro anos que a Dilma caiu de vez, e o pessoal queria que eu xingasse a Janaína, eu falei, não vou xingar, não vou brigar com ela, e a Janaína você vê, ela criticou o presidente no começo ali da pandemia e tal, quando ela viu a reunião do presidente, a reunião ministerial, e viu que o presidente é exatamente o mesmo, numa reunião fechada, como ela conheceu ele antigamente lá na época da campanha, ela passou a defendê-lo nas redes de novo, assim, então é uma pessoa que critica eventualmente, mas eu respeito as críticas dela, e vou te falar uma coisa, eu já tentei várias vezes falar pro público da direita que a gente não deve brigar entre si, né, agora existe uma diferença entre uma crítica pontual, por exemplo, o Rodrigo Constantino já criticou algumas vezes o presidente, só que eram críticas que eu acho construtivas, e você vê, hoje quando tem coisa positiva ele também defende, então é uma pessoa que consegue fazer uma análise racional das coisas, agora quando você pega críticas assim, tipo a Joyce, desculpa, mas a pessoa foi eleita nas costas do Bolsonaro, né, deveria ter gratidão por ele, e começa a pedir impeachment dele, depois fala dos filhos, aí depois pede, fez o pedido de impeachment do presidente, agora tá pedindo apoio dele pra prefeitura, vem cá, você quer o apoio de uma pessoa que você pediu pra sair da presidência da república, você calcula, bate bem na cabeça uma pessoa dessa, então é uma questão, não é de criticar ou não, agora você fala, sobre o Arthur, por que que eu não poderia apoiá-lo? Sim. Porque é uma questão de, ele não tá na base, na minha base de governo, então é uma questão política aí nesse caso, independente de eu gostar dele como pessoa, eu não posso apoiar ele publicamente como deputada, como base de governo, eu posso de repente ir lá e votar nele, não é o caso, tá? Eu não decidi meu voto ainda em São Paulo, mas eu não posso, como pessoa pública, apoiar uma pessoa que criticou o presidente da forma como ele, como a MBL criticou, por exemplo. Então é uma questão só de bom senso, de apoio político, né, as pessoas têm que ser gratas àqueles que caminharam com ele, a gente tem que ter bom senso, pelo menos, né, apresentar um certo bom senso. Eleição esse ano vai ser fraca. Candidato, não, eu discordo de você. Covid, pô, tá o Drauzio Varela pedindo, pelo amor de Deus, pra ir votar. Candidato. Ele tá igual o Carnaval, ó, pode votar, que é também o Carnaval. Vou falar pututinha pra eu mediar aqui. Pera aí, Odelari. Comandante Hamilton. Comandante Hamilton tá imputido. Carlinha, quer falar mais alguma coisa? Os caras tão falando que eu tô passando pano pra você. Paninho? Pra você eu passo rodo. Putz, olha a vida. É um quadro bom esse, hein? Pra você eu passo rodo. Pra quem você passa o rodo. Pra quem você passa o rodo.